É tão bela isso, minha princesa das montanhas, das terras do céu e do céu Oi, amores! Tudo bem com vocês? E aí, estão animados para mais um dia de aprendizado? Que legal, hein? E hoje nós vamos revisar as formas geométricas, certo? E também as cores, legal? Então, vamos iniciar falando o nomezinho de cada forma geométrica que a Darlene colocou aqui no quadro, certo? Vocês lembram o nomezinho dessa forma aqui? Essa forma que tem três pontinhas. Quem aí lembra o nome dessa forma geométrica? Isso, o triângulo, triângulo, certo? E essa aqui, quem lembra o nome dela? Vejam só, essa forma possui quatro lados do mesmo tamanho. Quem lembra o nome dessa forma geométrica? Isso, se você falou quadrado, você acertou muito bem. Agora, nós temos aqui um... Vejam só, essa forma aqui é toda redondinha. Quem lembra o nome dela? Círculo, isso mesmo, círculo. E temos também aqui, quem lembra o nome dessa forma geométrica? Vejam só, essa forma geométrica também possui quatro lados. Porém, dois são menores e dois são maiores. Quem lembra o nomezinho dessa forma geométrica? Círculo, retângulo, isso mesmo, retângulo. Então, nós vamos pintar essas formas geométricas? Isso mesmo, vocês ajudam a tia Darley? Então, vamos iniciar aqui falando o nome das cores. Eu tenho aqui a cor, vocês podem falar o nome dessa cor? Isso, amarela, amarela como sol, não é isso? Tenho também aqui a cor, vejam só. Vocês sabem o nomezinho dessa cor? Isso, vermelha, essa é a cor vermelha. E eu também trouxe aqui a cor, que cor é essa? Azul, isso. Essas três cores são as cores primárias. Então, nós vamos iniciar trabalhando aqui as cores primárias, certo? Então, a tia Darley quer pintar cada forma geométrica utilizando uma cor, certo? Então, o triângulo, vocês acham que eu devo pintar com qual cor? Azul, amarelo ou vermelho? E aí, vermelho, isso, vermelho mesmo? Então, vamos lá, vou pintar o meu triângulo aqui com a cor vermelha. Vou colocar o meu dedo indicador e vou melar o meu dedinho. Vejam só que cor ele ficou? Cor vermelho, isso mesmo. Então, vou colocar aqui algumas bolinhas, certo? Na cor vermelha, para depois nós pintarmos direitinho. E aí, será que já dá para pintar? Sim! Então, vamos lá, ó, vou pintar o meu triângulo com a cor vermelha, isso mesmo. Vocês gostam de pintar, crianças? É tão legal pintar. Hum, com tinta é melhor ainda, hein? Vejam só, a Tia Darlene está pintando direitinho, né? Para não sair do contorno, certo? E aí, ficou bonito? Sim! Que legal! Mas eu também quero pintar o retângulo com a cor vermelha. Vocês acham o quê? Vai ficar bonito? Sim! Então, vamos lá, vou pintar o retângulo também, utilizando a cor vermelha, certo? Então, ó, esse retângulo vai ficar bem lindo. Vejam só, já estou pintando. Que bonito! Como é o nome dessa cor, meus amores? Isso, isso, vermelha, a cor vermelha. E essa forma geométrica que a Tia Darlene está pintando, como é o nome dessa forma geométrica? Isso, retângulo. Então, a Tia Darlene pintou o triângulo e o retângulo com a cor vermelha. Agora, vou escolher aqui a cor amarela para pintar o círculo. E aí, vocês já encontraram o círculo? O círculo é esse ou esse? Isso, esse aqui, todo redondinho. E ele também vai ficar todo amarelinho, certo? Vou colocar o meu dedo na tinta amarela. Vou espalhar aqui, certo? Alguns pontinhos com a tinta amarela. Para começar a pintar. Vamos lá? Vejam só como ele vai ficar bonito. Hum, que linda a cor amarela. Muito linda essa cor, hein, crianças? Vejam só, já pintei aqui o meu círculo. E o círculo, ele ficou todo amarelinho. E agora, só falta pintar aqui o quadrado. Hum, e com que cor eu pinto o quadrado? Com a cor azul, isso mesmo. Então, já melei meu dedinho aqui com a tinta azul. E vou espalhar aqui no quadrado, certo? Vamos lá, vamos ajudando o tia Darley, certo? E aí, gostaram também da cor azul? Sim, muito bonita, hein, crianças? Então, vamos lá. Pintando o quadrado. E ele vai ficar azul, certo? Então, ó, o quadrado vai ficar bem bonito. E aí, estão gostando? Que lindo o quadrado! Já finalizei aqui, meus amores. Vejam só como ficou bonito. E agora, vamos falar mais uma vez o nomezinho de cada forma geométrica, certo? E também o nomezinho da cor que tia Darley pintou cada forma geométrica. Então, esse é o triângulo, isso mesmo. E o triângulo, tia Darley pintou com que cor? vermelho, isso mesmo. E essa aqui, essa forma geométrica, vocês lembram o nomezinho? retângulo, retângulo. E o retângulo também ficou todo vermelhinho. Agora, eu quero saber o nome dessa forma geométrica aqui. Quadrado, isso mesmo. E o quadrado, ele ficou todo azul. azul. Temos também aqui o círculo. E o círculo, ele ficou todo amarelo. Muito bem, tenho certeza que vocês aprenderam direitinho. Vejam só, na aulinha, nessa aulinha, nós já trabalhamos as cores primárias, certo? Pintando as formas geométricas. E as cores primárias estão aqui, novamente, certo? Essas são as cores primárias, amarelo, vermelho e azul. Mas, vocês sabiam que se nós juntarmos duas cores primárias, nós formamos uma cor secundária? Isso, olha só. O amarelo com o vermelho, se nós misturarmos essas duas cores, vai surgir uma nova cor, a cor laranja. Aqui nós temos a cor azul com a cor amarelo. Se nós juntarmos essas duas cores, vai surgir a cor verde. E se nós juntarmos o vermelho com o azul, vai surgir a cor roxa, certo? O roxo. Existe até uma musiquinha que diz assim, O azul com o amarelo da verde. O azul com o amarelo da verde. Misturando dá pra ver uma cor acontecer. O azul com o amarelo da verde. É isso mesmo. Se nós juntarmos a tinta azul com a tinta amarela, vai surgir a cor verde. Assim como a tia Darley já explicou aqui para vocês. Então, mais uma vez, vamos falar o nomezinho dessas cores aqui, das cores secundárias. Nós temos aqui a cor laranja, a cor verde, e a cor roxa, certo? Então, meus amores, entenderam direitinho? Muito bem. Agora, convida aí a mamãe, ou papai, ou responsável, que está aí com você, que a tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, tudo bem? Hoje na aulinha, revisamos, né? Hoje é dia de revisão. Então, nós revisamos as formas geométricas, as cores primárias, e também algumas cores secundárias, certo? Tenho certeza que as crianças participaram e interagiram direitinho. Para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades. Atividades, é claro, envolvendo esse mesmo assunto que foi trabalhado aqui na aulinha. Então, eu peço que os senhores leiam essas atividades, observem se as crianças estão com alguma dúvida, observem se elas já fazem o reconhecimento de cada forma geométrica, se elas já fazem o reconhecimento das cores, certo? É muito importante a participação e o apoio dos senhores no momento em que as crianças vão praticar tudo aquilo que elas aprenderam. E eu conto muito com essa parceria, com essa dedicação. E essa foi a aulinha. Espero que as crianças tenham gostado, que tenham participado e que tenham interagido direitinho. Então, um grande beijo, um forte abraço. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Tchau, tchau!